Novas tecnologias em saúde. Um remédio, um equipamento que podem curar um paciente, salvar uma pessoa ou melhorar a qualidade de vida. Mas a pergunta é, vale a pena o Sistema Único de Saúde incorporar toda e qualquer novidade e pagar por ela? Como deve ser feita essa avaliação? O projeto do senador Cássio Cunha Lima estabelece que o Ministério da Saúde é obrigado a definir em regulamento o indicador do custo-efetividade de novas tecnologias. De acordo com o senador, por falta de transparência, hoje no Brasil é grande o número de pessoas que recorrem à justiça para fazer com que o poder público pague por tratamentos ou remédios novos. Não é possível continuar com essa regra de judicialização sem que possamos aprimorar os tratamentos e as terapias que possam estar disponíveis para a população. Para debater o projeto, a Comissão de Assuntos Sociais realizou audiência pública. Alguns especialistas afirmaram que países europeus com sistema público de saúde criaram uma fórmula para saber se vale a pena o gasto com a nova tecnologia. Eles levam em conta o aumento da expectativa de vida, a melhoria da qualidade e um teto financeiro. O Reino Unido, por exemplo, ele define como esse threshold, esse limiar, a disposição a pagar no Reino Unido, como entre 20 mil e 30 mil libras esterlinas por cada ano de vida ajustado para a qualidade. Isso é uma forma do quê? Do sistema de saúde definir as suas prioridades e na hora da escolha poder organizar o seu orçamento, colocar os seus recursos naquilo que vai dar mais retorno para o seu sistema de saúde. Mas, para outros participantes, o indicador de custo-efetividade não pode ser o único fator. Nós não podemos avaliar da mesma forma diferentes tecnologias. Se nós pegarmos incubadoras numa UTI, eu certamente tenho que avaliar qual é o custo, se elas vão funcionar, se elas são seguras. Saber qual é o impacto que essa incubadora vai ter na vida das pessoas em relação a uma métrica, como o professor Denizar explicou, de anos de vida ganhos, é impossível. Então, eu não tenho como colocar isso dentro dessa metodologia. Da mesma forma, uma cadeira de rodas, que foi avaliada há uns anos atrás pela Conitec. Difícil nós termos uma dimensão do impacto em custo-efetividade. Por outro lado, eu tenho uma dimensão do impacto social. A troca de equipamentos digitais por convencionais. Eu não consigo avaliar o impacto de custo-efetividade, eu consigo avaliar o impacto ambiental, eventualmente, dessa substituição. Os mais recentes estudos nessa área de definição de limiar de custo-efetividade. Está na matéria citando que a OMS se baseia num parâmetro, o doutor Denizar também citou, de muito custo-efetivo até 1 PIB per capita e custo-efetivo entre 1 e 3 PIB per capita. A própria OMS, autora dessa métrica, reconhece com esse novo estudo de 2016 que os países não devem usar esse parâmetro como limiar de custo-efetividade. Não há consciência sobre isso. Não se deve considerar apenas a custo-efetividade. Deve-se considerar a capacidade de fornecimento, o impacto orçamentário, a equidade, a viabilidade e critérios importantes locais. E o nosso país tem critérios locais muito importantes para serem considerados nessa decisão.